Oi minha gente, minha gente, hoje nós vamos mais uma vez de flor, porque essa primavera tá tão florida que todo lugar que eu faço tem flor Gente, é flor pra tudo que é lado, e como eu amo, vamos novamente fazer uma florzinha e eu darei várias opções pra você utilizar essa flor Certo? Vamos aos materiais, aproveite e não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação que toda vez que eu postar um vídeo você será informado E você não vai perder a novidade do dia, dê um like, comente, manda um beijinho, me adora, ah, diz também de onde você é, que eu acho massa Vamos aos materiais Nós vamos usar, gente, um feltro, de preferência de vocês, um tecidinho de tricoline estampadinho, sempre combinando com feltro E um feltro, um tricoline liso Vamos usar a linha, eu tô usando a Cleia Termolina leitosa caseira, eu tenho uma receitinha, aí eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês Pincel Pincel Matriz com o balancinho, ó, gente Aqui eu vou fazer o botãozinho Esse aqui, vão ver, é número 22 Certo? Cola quente Ó, as opções Tiarinha Pra broche Tic-tac E vamos cortar Ah, cabeçuda É, eu vou usar o moldezinho que eu vou deixar disponibilizado no meu arroba, bendita mariquinha Agora sim, vamos cortar No tecidinho estampado, gente, nós vamos cortar seis, cinco vezes, certo? Coloca o moldezinho em cima e com a tesoura O feltro, nós vamos colocar o... eu botei um alfinetezinho pra prender, tá vendo, gente? Coloca o nosso moldezinho e marca Ou você pode simplesmente colocar o moldezinho e recorta toda a volta Agora, gente, nós vamos fazer um caseado em toda a volta da nossa florzinha de feltro Ó Eu enfiei na parte interna pra poder o nozinho ficar aqui escondido, certo? Aí eu venho Dou a volta Aqui por baixo, ó Eita Aí venho aqui Pego bem na pontinha do... da linha e enfio aqui, ó Bem no meio E aí a gente vai começar o caseadinho Porque eu acho que todo mundo sabe o caseadinho, né, gente? Eu aprendi isso quando era criança, gente Vocês acreditam? Com minha manhinha Vendo ela fazer Ó, tá vendo? Não tem nem segredo Vira pra aqui um pouquinho Ó Coloca aqui Procura fazer todo mundo igualzinho E, ó A linha pra cá Enfia aqui na próxima Ó E vai pra cá E assim a gente vai Em toda a volta da nossa flor E chegando aqui no finalzinho, gente A gente enfia aqui no último Dá um nozinho aqui atrás Enfia a linhazinha aqui por Traz assim E corta Eu acho que essa linha dá para fazer a flor Pronto, ó, gente Como é que ficou Tá vendo? Pegamos nosso círculo Dobra ao meio Dobra ao meio É aquela florzinha também de fuchico Que a gente conhece Vai, vem, vai, vem Até chegar ao finalzinho aqui Puxa Dobra o outro Dobra novamente Procura sempre colocar a abertura Todas no mesmo sentido, tá, gente? E Fazemos a mesma coisa Vai, vem, vai, vem Até o final Puxamos Aí a gente vai formando a florzinha Tá vendo, gente? E nós vamos fazer isso Com todas as cinco pétalas Certo? Ó, gente As cinco Aí a gente vai encontrar com esta daqui Tá vendo? Última Puxou Aperta bem Joga o nozinho aqui pra trás E faz um arrematezinho E a gente vai reservar ela Porque a gente vai formar agora O nosso botãozinho, certo? Vamos fazer primeiro, gente O tic tac Eu vou virar aqui do avesso Calcular mais ou menos o meio aqui Puxa só a parte de cima Dá um piquezinho E nós vamos Colocar Essa partezinha do tic tac Para dentro, ó Tá vendo? Para sustentar Ficar mais firme Eu vou fazer um círculo Com um pedacinho de feltro E vou Colar aqui Firme Eu adiantei logo Eu adiantei logo esse pedaço Porque Já dá pra Pronto, ó Tic tac, tic tac, tic tac Aí nós vamos virar com essa pontinha Para cima Pegar a nossa florzinha Ela não é usada assim, gente Eu coloco ela Nesse sentido, certo? E nós vamos Prender ela aqui Porque ela fica Emborcadinha Deixa a cola vir Chegou Ela fica quieta ali, gente Tadinha, ela fica Ninguém tá me usando Ninguém tá me usando E a gente vai centralizar Nas pontinhas, gente Aqui, ó Certinha, tá vendo? Pra ficar todas Certinhas E a gente vai pegar aqui, ó Acertar com os dedinhos E em cada pontinha Ela fica parecendo um copinho Nós vamos botar um piquezinho de cola Eita Quando vem também vem demais Ux E coloca Em cada pétalazinha Na pontinha E assim Até a última Colocamos No botãozinho E Colocamos aqui Aí, gente Tem a sugestão De você colocar Como broche Certo? Tem esses broxinhos Que a gente já compra pronto Que só é passar Cola E Colar Certo? E tem também a opção Que eu digo já já Que eu vou lhe mostrar Pode ser também, ó Conhecer o finetinho Só é a gente Colocar Por exemplo A gente pode fazer ele Dois em um Enfia aqui Coloca Faz Uma bolinha De novo, gente Uma bolinha Dessa E coloca aqui, ó Dentro Pra gente fixar Isso aqui, certo? Coloca um pouquinho Mais embaixo Que é que eu vou aparecendo Porque aí já fica Um tic-tac E um Broche Nós vamos pegar Esse é só Deixar tic-tac Nós vamos pegar A nossa Termolina Leitosa Caseira E nós vamos Passar Gente Em toda A nossa Peçazinha Por que? Isso é uma coisa Que a gente Manuseia muito Porque vai ser Ou broche Ou vai ser Tic-tac Ou vai ser A tiara é o que menos A gente vai mexer nela E se a gente deixar Vai criar Bolinhas E fica um trabalho Feiozinho, né? Então a gente Passa a termolina Porque ela vai ficar Impermeabilizada E a durabilidade dela Vai ser muito maior Então quem comprar Na sua mão Ou quem você presentear Vai ter O seu acessóriozinho Por muito E muito mais tempo Certo? Vamos ver agora Não esquecer De passar No fundo Todinho Certo, gente? E aqui É só no feltro Não é pra passar Nem na flor Nem no botãozinho Não, tá, gente? Então vamos lá Ó, gente A tiarinha É Eu vou colocar Na descrição do vídeo Como você encapar assim Ó, pra ficar fofa Tá vendo? É Com a pontinha Para cima aqui Certo? Nós vamos Colocar Quatro dedos e meio Mais ou menos A gente Coloca aqui Agora sim Nós vamos ver Como ficou Que tal estou? Ah! Gente Ó, tiara Broche Você pode colocar Outro broxinho Pra complementar Dois Você pode Fazer o tic tac Como eu falei Ih, eu botei o tic tac Que eu não sei Não é Não é O tic tac No mesma flor No mesma flor Na mesma flor Deixa eu botar aqui Pra ficar bom Na mesma flor Você pode colocar Tanto o tic tac Que você pode fazer Com o pó de broche Tá vendo? Coloca Coloca o alfinetinho Ao invés Naquele redondinho Que a gente Colocou Tá vendo? E você também Pode fazer Uma gargantilha Pega uma fita De cetim Coloca a fita De cetim Aqui E você pode fazer Uma gargantilhazinha Linda Quantas opções Hein, gente? Aproveite Faça flores Pra florir muito Mais na primavera Um beijo Espero que vocês Tenham gostado E até o próximo Tchau, tchau